O que é o Jogo do Poder? Porque o crime de responsabilidade não havia. O senhor não acha que chegou o momento de se realmente aprovar uma reforma política no Brasil? Eu escrevi um artigo recentemente do Jornal Dia que falava da necessidade de recall. Ou seja, caso houvesse uma situação de dificuldade política de gestão, com desaprovação popular, com falta de apoio congressual, o Congresso poderia convocar um ato revogatório e levar a população à decisão se o governante deveria permanecer ou não. Ou seja, não se usar o impeachment de maneira abusiva. O impeachment seria somente para casos incontroversos de crime de responsabilidade. Se houvesse uma desarticulação absoluta da gestão, talvez fizesse um recall, submetesse o governante novamente ao crivo da população e que diria fica ou não fica, permanece ou não permanece à frente do governo. A convocação poderia ser do Congresso, mas a decisão seria da população. E eu acho que uma decisão dessa natureza não teria contestação. Qual é a sua avaliação sobre isso, deputado? Bom, assim, quando eu falo que o sistema está deslegitimado, você tem umas pessoas que eu acho que são os eleitos e, dois, a forma que funciona o processo eleitoral brasileiro. A forma, os eleitos, você resolveria com uma nova eleição. Só que isso é tão complexo, tão difícil, que seria embolar ainda mais no meio de campo. Mas, a rigor, o correto seria fazer uma eleição nova. Uma nova eleição agora. Seria a minha avaliação. Mas é tão complexo isso, que é muito difícil. A outra coisa é o sistema em si. Nós votamos uma reforma no ano passado no Congresso, que o resultado foi muito pífio. Ele tem melhorias, tipo, reduziu o tempo de campanha, reduziu o material que se pode usar na campanha, tornou mais barato. O tempo de televisão, o tempo de televisão, a forma que se pode fazer os programas de televisão, ficam menos bonitos, menos interessantes, mas menos caros. Então, isso tende a reduzir o custo. Tem uma medida... Tem uma medida que é o financiamento... Acabar com o financiamento... Privado. Eu vou ter contra isso, mas eu tenho muita dúvida. Vamos ver essa eleição, como é, se ela funciona sem financiamento privado. Não acho que a gente tem que tornar, bestializar esse negócio, tornar isso um grande problema. Agora, tem coisas para mim que são muito claras hoje. O voto obrigatório é elemento de desestabilização do sistema. Não tem que obrigar a pessoa a votar. Tem que votar quem sabe em quem quer votar, quem quer votar, quem quer. Então, o voto obrigatório é necessariamente fim. Tem que ser. E a outra coisa, que eu já tenho uma dúvida, só que não perdeu o raciocínio, eu estou achando que é hora de a gente realmente fazer uma experiência com parlamentarismo. Já que esse negócio de impeachment é uma coisa que se banaliza, vamos dizer assim, quase todo governo sofre 300 pedidos de impeachment. E você tem aí, se teve um governo impeachment, dois não impeachment, o terceiro outro impeachment. Então, de quatro, dois foram impeachment, os quatro presidentes que a gente elegeu desde o fim da ditadura, o índice é muito ruim. Então, vamos aproveitar e ver se a gente faz experiência com o parlamentarismo. É uma limitação, uma cláusula de barreira para que não haja essa proliferação de partidos, essa fragmentação do parlamento com 28 partidos. Isso dificulta muito a gestão, porque, na verdade, se estabelece, então esse presencialismo de coalizão, tem que se fazer esse fatiamento do governo com todos esses partidos. Essa negociação com cada sigla, quer dizer, é preciso que haja uma limitação disso. Ou seja, o partido pode existir, mas sem tempo de televisão, sem verba partidária, não poderia funcionar no Congresso. Ou seja, teria algumas filtros que impedissem a utilização de siglas nesse mercado de venda de tempo de televisão, de maneira absolutamente condenável, e dificultando de maneira decisiva a relação política do Executivo com o Congresso. Como é que você vai estabelecer minimamente uma relação razoável com 28 siglas partidárias? Daí, então, a posição crítica da população, e o presidente Temer teve que fazer uma composição, atendendo a vários grupos, isso transparece de maneira negativa para a população. Não há que se atacar essa questão? Eu acho que sim, nós tivemos já quase valendo uma classe de barreira muito boa, que ela foi votada e tinha todos os parâmetros, e o resultado de 2002 passaria a valer... Mas o Supremo parece que... Pois é, isso que entra. Aí, o que acontece? Em 2002, apenas seis partidos passaram na classe de barreira. Pô, você teria outra situação no Congresso. E aí, o deputado Miro Teixeira fez uma consulta, se não foi ele, ao Supremo, e o Supremo derrubou a classe de barreira. Então, hoje, quem mais bate na questão da corrupção e do não funcionamento do sistema político, que é uma razão, mas enfim, são os ministros do Supremo, que lá atrás derrubaram a classe de barreira. Então, nós poderíamos hoje ter um funcionamento de cinco ou seis partidos com acesso ao recurso partidário e ao sistema da Câmara de Deputados e Senadores, e que nós teríamos um sistema, vamos dizer assim, mais enxurto, talvez mais funcional, não tão disfuncional como o de hoje. Não só isso, quando decidiu também que o deputado, que o fundo partidário e o tempo de televisão vai com o deputado quando ele muda de partido, você disse assim, a quarta do teu partido não é do partido, é tua, se você vai, você leva contigo. E aí você botou mais um elemento de barganha na hora da troca do partido. Aí o deputado vai, leva o tempo de televisão, leva o fundo partidário, e ele é dono desse negócio, não é o partido. São temas que devem ser mudados, que devem ser atacados. Isso acaba sendo uma falsa democracia, esse puro e partidário parece uma grande democracia, mas você acaba injeçando a própria democracia com essa questão da comercialização do tempo de TV. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, senhor. O nosso tempo está se encerrando. Uma pergunta rápida. Tem que ser muito rápido e a resposta tem mais rápido. A presidente Dilma precisa de dois votos apenas no Senado para voltar ao poder. O senador Cristóvão Buarque já falou que está em descido. Romário também. Você acha que você já pode voltar daqui a 180 dias ou não? O futuro dirá. Eu acho muito difícil. Deputado, muito obrigado pela presença no programa. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Caio, muito obrigado por ter comparecido também a essa entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado e eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL